Paulo César Smith-Metri graduou-se como engenheiro mecânico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, em 1968, com mestrado em Engenharia Industrial pelo Georgia Institute of Technology, em 1971. Desempenhou papéis-chave em importantes empresas privadas, incluindo a IBM e a Montreal Engenharia, além de ter atuado em diversos órgãos públicos, como a Financiadora de Estudos e Projetos, Inovação e Pesquisa, FINEP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, a Comissão Nacional de Engenharia Nuclear, SENEM e as Indústrias Nucleares do Brasil, INB. Sua experiência abrange também entidades do setor empresarial, como a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Sociedade Civil, como o Clube de Engenharia. Além disso, participou ativamente em assessorias governamentais nos Ministérios da Indústria e Comércio e de Minas e Energia. Sua atuação inclui decisões nucleares, o modelo organizacional do setor nuclear e questões estratégicas relacionadas ao pré-sal e ao petróleo. Desempenhou papel crucial em mais de 40 projetos, analisando a viabilidade técnica, econômica e financeira, bem como na elaboração de balanços energéticos nacionais e no modelo energético brasileiro. Foi fundamental na formulação do texto legal que reformulou o setor de exploração e produção de petróleo, introduzindo o contrato de partilha. Sua passagem pela assessoria de planejamento da Nuclebrais e da INB, além da diretoria e presidência da INB, destacam seu envolvimento nas esferas estratégicas do setor nuclear brasileiro. Associativista, METRE tem presença marcante no Clube de Engenharia, onde é conselheiro vitalício, tendo participado da diretoria e de várias divisões técnicas especializadas. Sua atuação no CREA-RJ como conselheiro regional por seis anos, incluindo diretorias e a vice-presidência, culminou em sua liderança interina desta autarquia por meio ano, em 2020. O engenheiro Paulo César Smith-Metre não apenas é respeitado por sua competência técnica, mas também pela coerência e pelo valor nacionalista que orientam suas práticas, cuja carreira transcende os limites profissionais, refletindo um compromisso duradouro com o avanço técnico e o bem-estar da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.